O que ela tá? O que foi você que joga? Henrique, divulga a sua ética Eu vou falar a verdade, vou contar pros meus parceiros Foi o escocês que comeu a sua tchaca, véi E toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma na pepé E toma, 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 toma Toma na pepé E toma, 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 toma Toma na pepé Alobinho, tamo junto, véi Toma na pepé E toma, 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 toma E toma, toma Chegou o escocês, ó, viu? E aí, piaba o escuridão O escocês Eu viciado em putaria Olha que calma, bebê Henrique, divulga a sua aí Aterrorizando a concorrência Entendemos que venderam o cabaço E se eu engravidar Não foi você Faltou uma pepé aqui pra cantar, hein? Eu vou falar a verdade, vou contar pros meus parceiros Foi o escocês que comeu a sua tchaca, véi E toma, 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 toma Toma na pepé Toma na pepé Toma na pepé Oh, ô, coxê E toma, 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 toma Toma na pepé Ah, que delícia, mulher Toma na pepé E toma, toma, toma Se suave Toma na pepé Ah, que gostoso Oh, ô, coxê E toma, 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 toma Toma na pepé E toma, 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 toma Toma na pepé Chegou o escocês, ó, viu? Com, coxê Enrique, divulgações O Moral de Palmezinho Tá bom, né? Agora eu vou voltar pra putaria Então tá Ô, ô, ô Cê tá doido? Ih, ih, ih